E aí galera, beleza, eu sou o Muisferon, gravando o vídeo que eu sou muito antigo, é um soldado de 20 feijómetro, antiguinho, não, antigão né, que é um soldado extremamente raro, eu não fui a marca dele, então eu gostei por aqui também, não vou viver, creio que seja Washington Ralf ou General Electric, não sei, ele roda no feijómetro anti-horário, e vem também, o único problema dele, é que ele tá misturando, o cheiro que tá na poeira dele, que tá dentro do motor, com o vento, que foi isso que eu não quero muito, causando muito ele, eu também troquei o cabo de ouro por urinal dele, coloquei esse aqui, já vou tirar, já vou passar a fita aqui tudo, o urinal dele seria esse aqui, cabo de padrão antigo, eu tirei, porque ele não se encaixava direito na tomada, porque é padrão antigo, e o encaixe dele é esse aqui, ele é um pouco de trabalho para inventar essa hélice, e deixar ela alinhar, não muito alinhada, eu prendi ele aqui, porque ele fica vibrando, agora, vou ligar ele aqui, um quietão de vento, ele demora um pouquinho para pegar a velocidade, mas aí vem, faz vento, o quietão de vento, ele venta mais do que o isolador de estilímetro atual, no meu pão de vento, o problema dele é que ele tá me tornando bastante o cheiro da poeira dele, com o vento, por um jeito dependível, não dá para eu limpar o motor dele, porque no eixo dele, tem duas bolas claras, e é difícil tirar, como não tem a ferramenta, ele vai ficar afim, e o mais legal, eu queria utilizar o meu pulo motor aqui, é o deslibrador no micrômetro, no VX2 no micrômetro, ele não tem a graça, ele já é afim, tem a opção de deixar ele, bicho, e ele não afio, ele é bicho mesmo, na verdade, na época dele já existia esse negócio de bichadouro e afio, mas ele também é para vento, né? só que o mais que está esse negócio é um pouquinho do motor, né? ele esquenta muito rápido, não sei se é por causa da minha dobra, né? que eu vi, mas ele, é um giro muito gostado, mas o vento tem, talvez eu veja a marca dele, diga aí no comentário, esse é o final do vídeo dele, ele é bom no meio, só que não dá para utilizar, porque tem bebê aqui em casa, então, ele só vai aí, porém, o celular falou aqui até, por causa da minha mão em um tapete, ele venta muito bem para um soldado pequeno, agora eu vou desligar, aqui, não demora muito para parar, para ele parar rapidinho, não faz um pouquinho de barulho, porque vai dar a época de desalinhada, esse cheiro ruim da poeira dele, está tudo dentro do motor, colocar a mão na LFC perde a mão, porque é de metal, não é de plástico, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, assim que ele estiver mais conservado, vai para frente ele colocar, uma pintura nova nele, e limpar esse motor, motor dele, e dar um, e arrumar um, o cabo dele, mas que é tão difícil, tá bom, então, né gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, e, até o próximo vídeo,